Bibi? Fala, Bibi. Bibi? Fala, Gabi? Fala, Gabi? Fala, Gabi? Gabi? Fala, Gabi? Fala, Gabi? Fala, Gabi? 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 Fala, Gabi? Fala, Papai? 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 Gabu? Agaknya. Fala, menat. Pertanyaan tuat. A primeira vez da Gabi na praia Pode molhar, pode colocar Primeira vez da Gabi na praia Molhando o pezinho Olha lá a Gabi molhando o pezinho na praia Olha lá, que bonitinha Né Gabi? Gabi? Ô Gabi? Tá molhando a primeira vez o pé na... Olha a onda! Olha a onda, olha a onda Olha a onda, olha a onda Estamos aqui na expectativa da chegada de 2014 Aqui na Praia Grande, em Cidade Oceã A expectativa Tá bom? Vai vinho! Ah, vai vinho! Minha praia que você tenha como fete Oh! Olha anhequipa! Olha anhequipa! É o Mi cachorro! Que coisa de malhaquipa! Olha anhequipa! Vai vestir dechief! C谢 que venha aqui! O que é isso? 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 O que é isso?